Olá pessoal do meu canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu vim passar uma dica rapidinha, natural, que é para você manter sua pele mais firme, proteger seu coração, proteger os seus tendões, proteger os seus ossos, a pele. Então todos os dias meu marido prepara para mim o suco de uva natural, sem adição de açúcar. Gelatina e gelagem. Isso, a gelatina hidronizada e o colágeno, os dois hidronizados. Então ele faz essa misturinha aqui para mim, coloca uma colherinha de cada, dessa colherinha, misturo e eu tomo todos os dias pela manhã. Olha, o colágeno, colágeno em pó, ele é formado por aminoácido e ele tem uma ação muito importante no nosso organismo. A partir dos 25 anos de idade, sabia que o colágeno, ele para de produzir no nosso organismo. Isso, então por isso que a gente tem que tomar esse nutriente. Então nada melhor do que tomar esse colágeno natural, né? Então o pessoal me perguntou, ô Tânia, por que você está com o tchauzinho firme por causa desse colágeno? Minha pele ficou mais firme, a do meu marido também, olha o segredinho, olha. Então, todos os dias você vai tomar por vez só, né amor? Basta uma vez. Isso, ele é bom para os tendões, para os olhos, para a pele, ele é bom para... Para a saúde, uma forma geral. Isso, sabia que os atletas usam muito? Sim, eu sabia. E outra coisa também, ele é bom para o coração, é bom para o raciocínio, para a gente não ficar esquecendo, ai onde que está a chave, onde que está aqui, ele vai ajudar. Sempre acompanhar a vitamina C, melhor é que potencializa mais. Isso, falou meu amor. Se você tiver uma vitamina C, melhor ainda para você jogar aqui a cápsula da vitamina C e estar tomando tudo junto todos os dias. Então, está aí a dica para você ter ossos fortes, tendões, coração, articulação, circulação, né? E você ter uma pele... Viçosa. Viçosa, linda, nutrida. E vai tirar a saciedade de fome. E vai te emagrecer também. Isso aqui. Né? Porque tirando a saciedade de fome... Por quê? Porque ela vai chegar no estômago e ela vai começar a trabalhar, né? Com o uso, eu estava com 85 quilos, hoje eu estou com 64. Depois que eu passei a fazer o uso de colágeno, a gelatina com o suco de uva. Mas pode ser qualquer suco, viu, Tio? Nós preferimos o suco de uva? Porque trabalha o coração, a circulação e faz o mesmo processo que a gelatina. E a gelatina e o colágeno. Então, nós aproveitamos e reunimos um só. Por isso que nós estamos aqui, a honra e glória de Deus, saudáveis. Estão passando essa dica pra vocês. Isso. Então, no mais, que Deus abençoa, guarda e proteja cada um de vocês. Qualquer coisa, pode ir nos comentários. Não deixem de escrever. Você escrevendo no nosso canal, que o meu canal não é meu e nem é dele, né, amor? O canal é nosso. Então, nós podemos ajudar mais e mais pessoas, né, amor? Com certeza. Então, vai despedindo aí, amor, que eu vou tomar meus suco. Que a paz e a harmonia com a vida.